Meninas, minha encomenda é chegar. E nós vamos estar gravando esse vídeo aí para vocês, entendeu? E fazendo a introdução aí, mostrando os vídeos que as pessoas vêm mandando para nós quando a Ospídia chega na casa dela. Como é que é, Clone? Não tem problema, não tem problema. Não tem problema, não tem problema. Qual é a felicidade das pessoas quando vai adiar? Não, é para você buscar. Ah, é para você ir lá no correio. Você ir lá no correio. Ah, tá, você foi, gente, ele foi buscar, ele foi buscar, ai, foi por isso. Então, mostra para o pessoal aí qual que é a felicidade de alguém recebendo a sua Ospídia quando chega em casa. Ah, gente, chegou a Ospídia, o abriu para você. O abriu é Ospídia. Não, 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 chegou hoje. Gente, vamos fazer o seguinte, então vamos mostrar a felicidade da Cícera aí. Quando a Ospídia dela chegou na casa dela. Então, depois do vídeo, vamos ver o encerramento que vai caber na vieta aí, tá bom? Tchau, tchau. Fica vendo aí a felicidade da dona Cícera. Tchau, tchau. Meninas, minha encomenda chegou. Graças a Deus. A rua Abreu, não sei se chegou. Só esperou eu sair. Quando eu cheguei, já estava aqui. Não, eu estou em casa, não chega. Quando eu saí, eu cheguei. Não sei nem qual é essa que é. Eu abrirei um aporo para saber. Ai, que linda. Você sabe que o vídeo universal tem um limite de tempo, né? Verdade. Fazer gravação novo, vai ter que mandar dois, três, quatro minutos. É, 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 é. Fazer gravação novo. Fazer gravação novo. Fazer gravação. Fazer gravação. O negócio tá bem balado aqui, viu? Tá bem segura. Agora. Tá bem segura. Tá bem segura. Olha o brujinho que tá saindo, olha. Se um dia eu for procurada para algum esclarecimento ou conversa, me espera. É que essa daqui é a minha, acho que essa é uma cabine de freio. Tá bom, viu? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.